Ainda em Rio Preto, a Guarda Municipal recapturou hoje de manhã quatro homens que tinham fugido ontem à noite do CPP, mais uma fuga aqui na região. O grupo estava tentando furtar uma casa quando foi flagrado pela Guarda Municipal. Os quatro homens foram levados para a central de flagrante logo depois de serem presos furtando uma casa próxima à avenida Danilo Galeaz, em Rio Preto. Segundo a Guarda Municipal, eles tinham fugido ontem à noite do CPP, o Centro de Progressão Penitenciária. Na madrugada, eles invadiram o imóvel para cometer o crime e vizinhos chamaram os agentes. Um deles tentou fugir pelo telhado, mas também foi preso logo em seguida. Todos já tinham passagens por furto e dois deles por tráfico de drogas. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que os criminosos agora voltam para o regime fechado. Quanto à segurança das unidades, a Secretaria diz que, por ser uma unidade de regime semi-aberto, não é cercada por muralhas e não possui vigilância armada, já que o centro funciona como um centro de reeducação do preso. Então, vamos lá. Obrigado.